A pandemia trouxe muitos fatores novos, muitos fatos novos, e entre eles a medida provisória 927. Essa medida, ela garantiu ao empresário a suspensão do pagamento do FGTS relativo aos meses de março, abril e maio, dando a eles a oportunidade de pagar parcelado a partir de julho de 2020. Porém, como todos sabemos, a medida provisória 927, ela perdeu a sua validade, ela não está mais em vigor. Mas eu quero ressaltar aos empresários que tudo que foi feito sobre a sua égide continua valendo. Portanto, o pagamento parcelado que começou a ocorrer em 7 de julho de 2020 e que se estenderá durante seis meses, ele continua valendo, porque aquela lei ditada na medida 927, entre as várias fatores novos, as várias inovações, ela garantiu que ele pagasse de modo parcelado a partir de julho de 2020. Isso independe da medida provisória estar vigindo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.